Jesus Cristo, no santuário do céu, é justiça e amor, combinados pra salvar Jesus Cristo. Jesus Cristo, no santuário do céu, é justiça e amor, combinados pra salvar Jesus Cristo. No final da narrativa, é dito pro profeta assim, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Depois, alguém vestido de linho branco finíssimo lhe dá uma ordem. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Ah, esse livro fechado! Tem alguma coisa muito importante nesse livro fechado. Até porque Daniel ficou doente por causa desse livro. Interessantíssimo! Mas em Apocalipse, nós temos outro livro interessantíssimo, porque é um livro doce, mas que também é amargo. É doce na boca e é amargo no estômago. Fechado no capítulo 12 de Daniel e aberto no capítulo 10 de Apocalipse. Quando ele foi fechado, Deus avisou que Daniel não compreenderia, porque era uma visão para o tempo do fim. Daniel entendeu a visão da estátua e até explicou para Nabucodonosor que ele, o rei, era a cabeça de ouro da estátua. Daniel também entendeu as visões das bestas do capítulo 7 em paralelo com o capítulo 2. Mas Daniel não entendeu a grande porção de tempo, os 2.300 anos, e não entendeu a profecia sobre a purificação do santuário. Em Daniel 12, temos um livro fechado, contendo profecia que Daniel não entendeu. Em Apocalipse 10, nós temos um livro aberto que é para ser compreendido. Como é que eu sei que está aberto? Porque uma voz manda que comam o livro para ser compreendido. Em Daniel 12, temos a informação de que o livro seria esquadrinhado. E em Apocalipse 10, ele é esquadrinhado porque é comido, é devorado. Parece doce e amargo ao mesmo tempo. Em Daniel 12, Deus avisa que o livro seria aberto. Seria compreendido no tempo do fim e que os sábios entenderiam a profecia. E quando mesmo é que foi o tempo do fim? Já vimos isso. Em Daniel 12, temos a resposta para isso. Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. E isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Significa dizer que as profecias seladas só seriam entendidas depois de 1798. Que o livro selado seria aberto depois de 1798. E o estudo da profecia sobre a purificação do santuário aconteceria depois de 1798, que é o tempo do fim profético. Revisando, em Daniel 12, o livro é fechado. Em Apocalipse 10, é aberto. Em Daniel 12, o livro seria esquadrinhado. Em Apocalipse 10, o livro é devorado. Em Daniel 12, o livro seria aberto no tempo do fim profético. E a história me informa o ano de 1798. Mas e os sábios? Quem foram eles? A Bíblia não diz quem foram os sábios, mas a história diz. Claro que sim. Então, vamos lá. Pensa comigo. Haveria o caso de alguém que tenha encontrado um texto fechado das profecias de Daniel e o tenha esquadrinhado? Haveria na história o caso de alguém que tenha comido as informações encontradas ali? Alguém que tenha sentido tanta alegria com as profecias de Daniel, porque eram doces na boca de tão interessantes, mas que depois de esquadrinhar, comer e devorar o livro, tornou-se amargo no estômago? Claro que sim. A história me conta sobre Guilherme Miller. Foi exatamente depois de 1798, lá pelos idos de 1830, depois do tempo do fim profético, que Miller começou a estudar e pregar exatamente a porção de Daniel que ele não entendeu. Até 2300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. Infelizmente, Miller também não entendeu tudo. Miller achou que a purificação do santuário fosse a volta de Jesus em outubro de 1844 e pregou a doce mensagem. Mas quando Jesus não voltou em 1844, a mensagem se tornou tão amarga, exatamente como o profetizado. O santuário a ser purificado era o santuário do céu? Acertou a data, mas errou o evento. 1844 foi o início da purificação do santuário, do juízo investigativo, lá no Santíssimo, antes de Jesus retornar à terra. Mas foi em obediência ao sonido das trombetas do céu, que Miller devorou o livro doce, que se tornou amargo no estômago. Que história impressionante! Especialmente depois de 1798, houve muito interesse pelas profecias bíblicas e foram vários os fatores que motivaram todo esse interesse. Por exemplo, houve sinais no sol, na lua e nas estrelas e também aconteceu a prisão do Papa Pio VI em 1798. Isso tudo parecia o fim do mundo. Mas vamos voltar para o nosso quadro? Temos aqui Daniel 12, Apocalipse 10 e a coluna História. Então, o livro é fechado em Daniel 12 e aparece aberto em Apocalipse 10. Ao ser fechado em Daniel, o profeta adoece, fica perturbado porque compreende que se trata de assunto muito importante e que precisa de compreensão. Em Daniel 12, o anjo vestido de branco finíssimo ergue as duas mãos para o céu e faz um juramento. Jura por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Fico imaginando esse juramento de Jesus como um desabafo mais ou menos assim. Eu juro por aquele que vive eternamente, que abrirei o livro, resolverei os problemas relacionados com o meu santuário pisado a pés. Defenderei cada filho meu cujo nome está escrito no livro. Veja só, eu estive pensando nesse juramento de Jesus. Sabe de uma coisa? Eu quero saber mais sobre esse livro. Porque só pode ser muito importante esse livro. Então, vamos para o Apocalipse. Essa série de estudos está limitada às profecias de Daniel. Mas nós sabemos que na sequência, que após as profecias de Daniel, precisamos estudar as profecias do último livro da Bíblia, Apocalipse. Vamos dar um pulo lá. Vamos dar uma olhada no capítulo 5 de Apocalipse. Ali nós temos um trono e alguém está sentado no trono. Entre os presentes estão quatro seres viventes e anciãos. E milhões e milhões e milhares de milhares de anjos. Há também um cordeiro, que é leão. Aquele que está sentado no trono tem nas mãos um livro, todo escrito por dentro e todo selado por fora. Parecia não haver ninguém que fosse digno de abrir o livro. Então, houve uma tensão na sala do trono. Até que alguém diz para o apóstolo João. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Interessante que o apóstolo olha para o leão e vê em pé um cordeiro, como tendo sido morto. Mas não era um leão? O leão que é cordeiro. Mas o que o leão venceu para abrir o livro? Ele venceu o desafio. Sabe que desafio? O desafio proposto pelo anjo caído. Lembra dele? Ele era a estrela da manhã do céu. E desafiou o Criador, afirmando que seria impossível guardar a lei de Deus. E se a lei de Deus reflete o caráter do Criador, então esse anjo caído insinuou que o caráter de Deus não era perfeito. A acusação contra o caráter divino foi tão grave que somente o próprio Deus, o Criador, legislador celestial, poderia resolver a crise. O cordeiro que é leão revestiu sua divindade de humanidade e desceu ao mundo. Agora eu entendo por que Jesus levanta suas duas mãos para o céu e jura em nome daquele que vive eternamente. Você entende por que a expiação tem sentido amplo? Alcança o céu e a terra. Porque não foi fácil para Jesus tornar-se o protótipo do pecado. Não foi fácil para Jesus vestir sua divindade de humanidade e descer a este mundo. Foi preciso ser o leão da tribo do Judá para vencer o desafio da cruz. Era preciso ser o leão para vencer o dragão e as suas manobras. E foi exatamente por passar pela etapa da cruz, como oferta, como um manso cordeiro de Deus, que o leão da tribo de Judá foi forte e digno o suficiente para abrir o livro em 1844. Por isso mesmo, Jesus foi tão exaltado no céu, no seu retorno para as mansões celestiais. Todos os seres celestiais celebraram o resgate da humanidade e um hino de louvor ecoou por todo o céu, dizendo Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os senos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Hoje, na sala de audiência do céu, o sangue do Cordeiro é o elemento principal. O sangue da graça é aplicado a cada nome que o busca pela fé. E é ali também, na sala de audiência celestial, que o leão da tribo de Judá analisa os efeitos causados pelo sangue do Cordeiro, aplicado à vida de cada pessoa. O leão é advogado, porque é mediador entre Deus e a humanidade pecadora. O leão também é juiz, porque o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo julgamento. Jesus é quem finalmente baterá o martelo, dando o veredito final. Ali na Corte Celestial, Jesus Cristo é Cordeiro e Leão, é justiça e amor combinados para salvar, porque misericórdia e verdade se encontraram, justiça e paz se beijaram. Interessante! O livro fechado em Daniel 12 e aberto em Apocalipse 10, se refere ao assunto do juízo investigativo, que é o tema do céu nesse exato momento. O outro livro de Daniel 12, verso 1, é aquele onde o nosso nome deve permanecer. E a permanência do nosso nome ali naquele livro vai depender do arrependimento, da confissão do pecado e da mudança de vida diária. Creia! Deus pode e quer nos ajudar. Nos anos 70, eu era juvenil e estudava numa escola chamada Dom Jaime de Barros Câmara, em Sumaré. Realmente não sei por qual motivo, mas certo dia eu e alguns colegas fomos parar na sala da diretoria. Me lembro de estar em pé na sala, em frente à mesa do diretor, e me lembro que a mesa tinha uma gaveta que guardava um livro de capa preta. Havia um certo terrorismo envolvendo aquele livro de capa preta, e eu estava apavorada de que meu nome pudesse ir parar naquele livro. Pois o diretor abriu a gaveta, pegou o livro e escreveu meu nome numa de suas páginas. Ai, eu saí daquela sala me sentindo completamente perdida. Não suportava a ideia de que meu nome estivesse escrito naquele livro tão indesejado. E sonhei, sonhei que um incêndio havia destruído a sala, a mesa e o livro. Ah, o santuário! No santuário do céu, eu tenho a meu favor o cordeiro que deu a sua vida por mim. O cordeiro que é leão e forte e digno de abrir o livro e salvar todos os que têm o nome inscrito ali. Eu não sei muita coisa sobre aquele livro de Apocalipse 5, mas eu sei que quando ele foi aberto no céu, trouxe boas novas, porque fez o céu inteiro cantar. Ai, eu gostaria tanto de ver o meu nome escrito numa de suas páginas. E você, hein? Certamente que sim, não é? Que o Senhor nos ajude. E para a nossa meditação final, eu vou fazer minhas as palavras do sábio rei Salomão, que escreveu em Eclesiastes 12, 13, De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Entre pela fé no santuário celestial e descanse no Senhor.